E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando o junho 360 graus. Aqui você fica sabendo de tudo o que vai acontecer no CCSP e pode se programar direitinho. Vai estrear o espetáculo Hotel Jasmine, que conta a história de um nordestino que quando chega aqui em São Paulo é obrigado a conviver com um paulistano adepto da lei do mais forte. E a estreia é gratuita. E fica de olho na entrevista que o curador de teatro deu pra gente. O nosso edital é o edital para a mostra de dramaturgia em pequenos formatos cênicos. É o segundo ano já. Nós premiamos, o Centro Cultural São Paulo premia três autores. E esses três autores ganham o palco em uma mostra que começa agora no dia 17 de junho com o espetáculo de uma autora chamada Cláudia Barral. Um texto interessantíssimo, assim como os outros. Na sequência vem o teste de Turing, do Paulo Santoro, e os arqueólogos do Vinícius Calderoni. A ideia de pequenos formatos é justamente chamar ou fazer um chamado a espetáculos que sejam sintéticos na linguagem, também do ponto de vista de produção, aquilo que comumente no cinema se chama de filmes de baixa produção, mas que nem por isso deixem a dever no sentido da qualidade artística. Agora, se você tem criança pequena em casa, também não vai ficar de fora. Você pode trazer os bebês para a mostra portuguesa de teatro para a infância. Dentre os espetáculos vai rolar a peça Poemas para Bocas Pequenas. Fica de olho na entrevista que a curadora do Teatro Infanto de Vinícius deu para a gente para explicar um pouco mais sobre esse projeto. São dois espetáculos dirigidos para criança de três a cinco anos, depois o outro é bem mais baixo a idade. E essa questão do teatro para bebês ainda é um embrião que aqui em São Paulo, no Brasil já acontece, mas ainda não tem uma discussão tão ampla como já tem o teatro infantil. No teatro para bebês é diferente, então por isso que é mais próximo, por isso que vai agir mais junto da criança, os atores, os sentidos vão ser também diferenciados. É um convite que eu faço a todos para que se fiquem ligados no site do CCSP. E como aqui sempre acontece as melhores apresentações musicais, nesse mês teremos Clarinete e Companhia, com clarinetistas da Escola Municipal de Música de São Paulo. O evento faz parte da série Música Livre. É isso mesmo. E você também pode acompanhar o show pela web rádio Tatu Noir. E fica ligado porque também vai rolar o concerto Dois Pianos, com Eudox Ed Barros e Gilberto Tinetti. Os dois vão celebrar obras de Mozart, Ravel, entre outros artistas. E para saber de mais concertos e outros shows que acontecerão nesse mês, fique ligado no site e na página do Facebook do CCSP. Mas o CCSP não é só para você ficar assistindo, não. Vem aqui com a gente pôr a mão na massa nas nossas oficinas e ateliês. Durante o mês todo vai rolar a oficina de desenho de observação. E ainda nesse mês começa a oficina Modelo Vivo. Grandes obras esperando novas ideias. Além do ateliê sonoro que vai acontecer aqui no CCSP, em que as portas da rádio serão abertas para projetos experimentais em áudio. Mas não se esqueça que o Fab Lab e a filetaria também vão estar abertas para você criar seus próprios projetos. E se o seu negócio é dança, o CCSP no dia 24 vai receber o Dança Informação, que vai reunir diversas ações sobre danças urbanas. São apresentações artísticas, jams, batalhas, debates, enfim, você não vai querer perder. E fique atento à exposição Arte pela Democracia, nos corredores do CCSP, que reúne mais de 200 cartazes criados e compartilhados em 2016 nas redes sociais, por artistas plásticos que lutam pela democracia brasileira. Dá só uma olhada. Que é o resultado de uma ação coletiva de artistas, críticos, curadores, durante o período das grandes manifestações, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, pró-democracia, em favor da justiça, do Estado de Direito. Então houve uma união dos artistas plásticos, designers, para se criar uma base de cartazes de conotação política. Esse conjunto, ele rompe aqui no Centro Cultural São Paulo, associado a um histórico de exposições de cartazes prévias, também de natureza política, como, por exemplo, a exposição que houve aqui em 1984, no começo do ano de 1984, era uma exposição de cartazes que foi organizada pela Divisão de Artes Plásticas do Centro Cultural São Paulo, em prol das diretas já. É papel da instituição pública, além de receber uma coleção, exibir também. Ela não fica arquivada, guardada, na sombra do acervo. É papel da instituição também da visibilidade a esse material que está aí. Então, já em 2013, nós, da Curadoria de Artes Visuais, fizemos uma exposição, escritamente, só dos cartazes da Comissão de Justiça e Pais. De 400 cartazes que foram doados, de movimentos sociais, dos anos 70 aos anos 2000. Na biblioteca, vai rolar também o projeto Canto Livro, que reúne música e literatura. Serão shows temáticos com focos em autores brasileiros e de língua portuguesa. E no dia 24, vai ter o show Vamos Embora para a Passárgada, uma viagem pelo universo lírico de Manuel Bandeira, com músicas de Vila Lobos, Tom Jobim, Jangar Funko e Nathan Marx. E o mais legal é que vai ser um evento acessível, com um interapitinho em Libras. E isso é só um pouco do que vai acontecer aqui no Centro Cultural. Entre no site para saber dos mais eventos. E vamos aproveitar que é um mês de festa junina, para se divertir e beber muito, que então? É, mas isso não é café? Ah. É, mas isso é só um mês de festa junina, para se divertir e beber muito, que então? É, mas isso é só um mês de festa junina, para se divertir e beber muito, que então?